e fala pessoal beleza eu sou carlos tunado chegando na velocidade tô trazendo o gameplay do game rival gears jogo de smartphone gente com gráfico espetacular alta velocidade boa digeribilidade do veículo e traz carros futuristas né carros que flutuam eles não tem pneu e você vai ter que tirar a racha e provar que você é o melhor então vamos fazer os primeiros minutos e ver realmente como o jogo é o jogo está de graça no google play não é muito grande o download é bem rapidinho e só peço para vocês compartilhar o vídeo com os amigos para que a comunidade continue crescendo um abraço vamos então começar a gameplay pra vocês com muito carinho o 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 Vamos lá. 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 Galera. Galera, gostou do gameplay? Galera, gostou do gameplay?